Quem nunca levou um fora? Por que você não vai procurar alguma na sua idade? Nem menino. Se apaixonou rápido demais, levou esporro, foi expulsa de sala, foi peru no flagra, ficou afim do cara errado, quebrou as regras, tentou ser famoso, se apaixonou de novo. O tempo voa quando você é jovem e vive intensamente. Mas o importante é sempre se permitir. Indicada ao Emmy Internacional, Malhação 2012. Estreia dia 3 de junho, a partir de 4h20 da tarde, no Viva.